Yo manos de boas, como é que vocês estão aí? Bom manos, hoje eu estou aqui novamente lendo um GTA 5, modo história Mano, estou aqui para trazer mais vídeos de Tumano E o carro de hoje vai ser o Mini Cooper Que aqui no jogo ele é o Ys, né? Mas aqui ó, se vocês olharem bem, ele é totalmente inspirado no Mini Cooper Então mano, vamos lá Tumano Esse carro é de alguém da família do Michael, só não sei quem Vamos lá né mano, fazer um agrado Não lembro se é para a Amanda ou se é para o filho dele A Amanda eu acho que é filha, né? Não, a Amanda eu acho que é mulher dele Ah sei lá, não lembro mais Vamos lá mano, vamos untunar esse carrinho Eu curto o Mini Cooper na Mini Cooper, né? Então vamos untunar mano, vamos ver como é que ele fica depois de Tumano Ah, mas pera aí né pô, conversível? Conversível Olha a atraçãozinha dianteira, pá Vamos lá mano, tem que marcar Los Santos, né? Ah, se não... Hum... Eu vou ficar andando por aí Olha, já passei a ideia de uma entradinha que era ali Vai ter que entrar aqui Na verdade, ui mano Ele é bem fraquinho Eu quase nunca ando com esse carro, nunca ando com esse carro no jogo Eu vejo você no PC usando Eu vejo você no PC usando Ah, gostou da área do conversível, né? Seu safado Vamos lá mano, vamos deixar esse carro bem bandigão Winnie Easy Compactos Vamos lá 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 E aí Vamos lá oi filha da puta vai molhar tudo mano levanta porra ah demorou em hora olhou o carro todo, olha esse filme ali mano filme escuro ah mano ficou da hora vai dizer que não se liga o brabo mano ficou muito massa olha só tem outro ali, olha como é que ele é mais baixinho, ficou bem mais baixinho ficou muito legal mano descromado mesmo mano vamos dar um rolozinho com ele vamos pegar uma estrada aqui na avenida vamos dar um rolozinho com ele como é que ele está para andar tentar não bater né mano andar ligeira mas sem bater olha sai de frente e aqui vai passar cá olha o turbo olha o turbo olha o turbo pipocando o turbo fogo sai fritando aqui né mano eita frita um pouquinho será que da para ir por aqui? da opa da para passar por tudo olha olha ele roda rapidinho mas já gritou ali no meu speak english então se eu soubesse ia ser massa mano para entender o que os caras falam de vez e quando mano que chuva que deu aqui agora vamos lá 100 milhas por hora vai bater será tá porra tirou o pé do champandá agora agora sim 110 milhas por hora mano 110 milhas por hora olha essa não é problema não mas se não me engano teve uma hora ali que chegou a 120 ah mano o carrinho ficou bom para correr 110 e não passa disso pô mas 110 milhas por hora vamos quanto que é 100 milhas por hora 90 milhas por hora mas está bom mano vou voltar lá para guardar o carro ah não aquela viatura ali está dando muito horror será ah mano será que acaba o aluno sai daí olha olha essa viatura aqui mano o que o cara está fazendo parado aqui e o cara nem viu mano ah mas agora também já vi 3 esprela vamos para casa espera ai deixa eu marcar lá no mapa é aqui ai ai pô ó já brotou viatura e tudo hipotecando né mano tem mais de boa aqui ah mais de boa caramba tem enemy viatura é e sai fritando aquele cheiro né parque eita vai explodir errou Tá porra, eu também tô levando tudo pela frente Oh, que a polícia derrubou o cara, mano, que vacilo Homem-Shock-Granada, será que dá pra largar uma aqui? Opa, essa é grande Eita porra Sai, tibim Fica tudo meio paradinho Ah, mano, porra, eu passo reto da adesiva, cara Olê Isso aí, tá tudo aí Tudo meio, isso Tá certinho, não Sai da mente, tudo tem adesiva Opa, desgraçado, né, cara Eu explodi mais um pouquinho lá, não tem problema, não Pode vim, pode vim, pode vim, vou superar tudo Opa, porra, tem uma aqui na frente Nossa, cara, até saindo do carro, pegou fogo, bicho Ah, tibora Só me tirando Ô, polícia, só não erra aí o caminho Eu bati no ônibus Da hora, ônibus fez eu virar Opa Ih, já quebrou o vidro, meu Deus Girdinho já E Deus, esse especial também não sabe nem dirigir, não Que da hora Tinha uns carros parados Mas e atura Que peninha Nem tudo, isso Ô, negão, tava levantando a frente ali A toa Eu também tô batendo o tiro Tossa da fã Tossa da fã Hihihi Vem atrás, polícia Vem atrás, polícia Ô, não pegou nenhum Ô, mano Agora só na granada Vou fazer isso Ficar tudo num canto Eita, porra Esperar um pouquinho Nada um pouquinho Isso Ah Ah, pegou na mina Ô, esse Cocteau Molotov Deve ser massa, hein Caralho, o carro tá parecendo uma peneira já, mano Peraí Vai acertar a tua irmã Eita, porra Levei pipoco Muito pipoco Tá maluco Opa, foguinho Ô, acertei o motoqueiro Caralho Que da hora, velho, jogar um Cocteau Molotov Valeia Ooh, s**t, man ah mano morri, filha da mãe, me travei porra, foi da hora, foi da hora, coquita molotov, na moral, curti curti, curti, coquita molotov é massa, velho, oh my, todo destruído vamos pegar esse Huntler S, vou lá né mano, buscar o carro lá, o que porra, tunei o carro, o bolto agora já vai ta arrumado eu acho esse Huntler S é massa mano, eu curti esse carro, o Austin não também vou pegar o minicloper lá né mano, levar pra casa aaaaah, meu, tombou a caixinha de pós o panto, olha lá onde foi para do outro lado da rua vai com essa joia sim mano, anda 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 ó, se não sair da frente eu vou bater isso ai, bom que todo mundo me ouça ó, falei vocês vão ver mano, quando você chega com uma delegacia assim, sem ser preso você tem que chegar né, pá, de boinha lá que os policiais se incomodam né, o jeito que a gente chega, sei lá né os policiais tem que ver que não é, chega respeitando RAPIDGT o que essa carroça ta fazendo ah mano, uuuuuh o minicloper SPA foi lá na, na casa do Michael né deixa eu ver, o que ta aqui perto vou pegar essa carnice aqui e vamo lá oh my god o que é que eu dirijo muito bem mano oh, a mulher virou um mortal ali na frente do carro mano, essa neblina ta foda hein ae pô, um tuneuzinho pra diminuir a neblina neblina ahaha saiu de traseira corta por aqui, freio aqui, volto aqui, uuuuhuuu onlin press onlin shit man aqui ó joga aqui no meio, voltou o, freio, freio soltou uhuuu joga pra cá né ae E aí não deu certo e o cara fica tudo na minha frente mas para que eu ando né não dá para entender e aqui tem que chegar com estilo né mano nossa casa tá chega no corte Cadê o mini Cooper tá aqui ó essa merda por aqui né É mas o carro já tá aqui em casa já de novo bonitão E aí ó cramadinha com a faixa preta roda preta se filme escuro e o Michael com esse bagulho que o escorre tão feio na testa é bom mano então é isso aí espero que tenham gostado esse vídeo e quem gostou deixa o like para o vídeo demorou e é isso aí mano se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos pode ver e é isso aí mano estamos juntos vamos levantar esse canal demorou é isso aí mano valeu falou e fui oh oh